Hoje o dia E o céu disse ora E a lua que doce Clara até agora E o sol preparou-se Pra fazer da aurora Um sabor tão doce Mousse Um gosto de viver Que nunca fosse embora E nós Fazendo o possível Para fazer jus Os dois Achando impossível Que haja tanta luz Se a voz da felicidade Fosse audível Enfim Jamais diria outra coisa Que não fosse sim Hoje o dia nasceu Diferente pra gente Pra você Pra mim Hoje o dia Nasceu diferente Pra gente Pra você Pra mim Hoje o dia nasceu Diferente amor amor Porque ontem Porque ontem de repente A gente se encontrou E o mar disse Oba E o céu disse ora E a lua que doce Clara até agora E o sol preparou-se E o sol preparou-se Pra fazer da aurora Um sabor tão doce Mousse Com gosto de viver Com gosto de viver Que nunca fosse embora E nós Fazendo o possível Para fazer jus Os dois Achando impossível Que haja tanta luz Se a voz da felicidade Fosse audível Enfim Jamais diria outra coisa Que não fosse sim Hoje o dia Nasceu diferente Pra gente Pra você Pra mim Hoje o dia Nasceu diferente Pra gente Pra você Pra mim Eu, 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 eu Amém.